Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao canal Espelho de Cristal Tarot, família Estrela Mística. Hoje a Cigana do Ouro vai trazer três recados especiais para o seu caminho. Vamos lá! Número 1, número 2 e número 3, para você que escolheu. Número 1, vai ter prosperidade, abundância, fartura na tua vida. Vai dar tudo certo. Número 2, terá vitória. Olha só o que vem para você. Algo muito especial vai dar certo. E o número 3, cuidado com falsidade, nem tudo que reluz é ouro. Cuidado com pessoas invejosas na tua vida. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!